Gente, me deu uma dor no estômago, tão forte, tão forte, vocês não estão entendendo que eu desmaiei de tanta dor. Foi muito mais do que a dor de trabalho e de parto, pra vocês terem noção. Parar no hospital, aí começaram a chamar o SAMU, SAMU. Me enfiaram dentro do carro e me levaram pro hospital. E é isso que aconteceu comigo no final de semana. Pipoquinha, dá um pra mamãe. Vocês viram isso? Ela fingiu comigo. Ela fingiu que botou na minha boca e tirou e botou na dela. Começou mais um vídeo aqui no canal, cara lavada por aqui. Aliás, só passei um rímel e um hidratante labial. E bora começar a semana amanhã, seu chuvendo por aqui. Aquela chuvinha que dá vontade de ficar na cama, sabe? Pois é. Mas eu acordei mais cedo do que de costume, porque hoje tem avaliação física com o personal. E essa semana sai o resultado das três ganhadoras do Projeto 30, Shipping 30. E aí eu vou falar tudo pra vocês quais foram os meus resultados, que foram os trancos e barrancos, como vocês sabem. Mas foi bom, deu boa. No fim das contas, eu acho que deu bom. E aí vou mostrar a avaliação pra vocês, talvez no vídeo de hoje, ou talvez no vídeo da premiação, né? Acho melhor. Enfim, bora começar o dia. Seja uma semana abençoada pra todos nós. Amém, Senhor. Bora. Oi, Mãe. Oi, Mãe. O que vocês estão fazendo? Ah, estão tomando um cafezinho? Oi, Mãe. Oi, Mãe. Oi, Mãe. Oi, Mãe. Oi, Mãe. Bom dia. É a vida Da sereia Gente, treino finalizado Foi bem bom hoje Foi um treino mais, assim Não tô pegando ainda o peso que eu pegava Tava com 20 quilos, por exemplo No agachamento Ainda estamos com 15 ali Foi uma boa evolução Maravilhosa, diga-se de passagem Vou contar tudo pra vocês No vídeo, né? Revelando aí o primeiro, segundo, terceiro lugar Mas também vou falar dos meus resultados E eu tô bem feliz No fim das contas, deu tudo certo, sabe? Porque aí nos dias que eu conseguia fazer Eu fazia tudo certinho Eu continuo nessa Porque o projeto acabou, mas eu ainda tenho Uma meta, objetivo Se Deus quiser, não ficarei mais doente E vou chegar nesse meu objetivo Chegando nesse meu objetivo Aí o protocolo muda completamente Porque aí entra o inverno Aí eu vou aumentar O meu consumo calórico Eu vou comer bastante Vocês vão me ver comendo bastante O que é péssimo pra mim Porque eu sou acostumada a comer pouco Não sou uma pessoa de comer muito, não Comer bastante e treinar mais forte Mais pesado E aí a intenção é fazer um offzinho Assim, nesse inverno A gente fica com mais roupa mesmo Então, pra ganhar um pouco de massa magra Nesse inverno E é isso E aí mais perto do verão A gente faz um cutzinho aí Pra dar mais uma secadinha Pro verão Sem grandes objetivos Sabe, gente? Porque eu não tenho a intenção de Sabe, eu não gosto pra mim De colchão De bundão De volume Eu gosto Eu me gosto Mais slim Mais magrinha Mais sequinha Com uma bundinha Com uma perninha Mais torneadinha Um ombrinho aparecendo Uma coisa bem leve Bem sutil Umas costas marcadinhas Então, pra mim Eu não tenho essa intenção De, nossa Ficar o colchão Bundão E treinar E não sei o que Não Então, assim Tá tudo certo Vai dar tudo certo Vai ficar tudo do jeito que Eu gosto Agora eu vou esperar o Gabriel chegar Porque ele voltou a fazer box E eu acho que vou fazer um cardiozinho Esperando ele chegar E aí depois eu vou no mercado Que tem que fazer a compra da semana Aqui, assim Não tem nada Não tem nenhuma fruta em casa Toda segunda-feira é assim Mas é isso Bora Ah, gente Sabe o que o João também falou? Eu tava somando mais ou menos 33 vezes o peso O meu peso Pra quantidade de água De consumo de água diário E ele falou pra mim Que pra quem treina É no mínimo 50 Então 50 vezes o meu peso Pra consumo de água No dia Então, assim Uns 3,5 4 litros Eu tenho que tomar Então, pelo menos Duas dessa no dia O que eu falo Que eu tomo pelo menos Uma dessa no dia Né? Que são 2,200 E aí, então Preciso tomar uma dessa De manhã E uma dessa À tarde Cadê meus nenês? Cadê meu nenê? Oi, linda Oi, amor Mostra o seu trabalhinho aqui De pecho alto É, chapeuzinho vermelho Filha É, chapeuzinho vermelho Que linda, mamãe Gente, eu cheguei aqui no mercado E eu lembrei que essa semana É uma semana especial Que é meu aniver no sábado Estarei fazendo 35 anos Com essa carinha de 35 anos Ai, gente, sério 35 anos Vocês tem noção? E aí eu vou fazer uma festinha Lá em casa Pra alguns amigos Família E vai ser bem especial Tô organizando tudo Assim, já vou comprar no mercado Eu lembrei por causa disso Que eu vou comprar uns vinhos aqui Aí encomendei Shopping, bolo Docinhos Daí eu encomendei É... Contratei também um pessoal Que vai fazer churrasco Então eles levam tudo É tão maravilhoso Eles levam tudo Fazem churrasco Fazem tudo Servem a gente E depois eles limpam tudo E levam tudo Todos os pratos Tudo que eles trouxeram Eles levam embora Então, tipo assim Muito cômodo Maravilhoso E aí vai ser bem legal Bem especial E enfim Quero contar mais uma coisa pra vocês Gente No sábado Eu tô com uma urucubaca, gente Porque, olha Eu vou contar pra vocês Eu venho desse mês Assim, né De passando mal E mal E gripe E amidalite E aí tá Fomos jantar no sábado Eu, Gabriel Mais duas amigas E aí a gente Num sushi maravilhoso Nossa A gente chegou lá Tava cheio Então a gente ficou no bar Lá tomando É... Bebendo, né Eu bebi duas saqueirinhas Esperando a nossa mesa Ficar pronta Esperando vagar a mesa No carro E aí, gente Tá Bebi duas saqueirinhas Eu tava de estômago vazio Porque daí eu pensei A gente vai comer Então eu não vou comer nada, né Não comi nada Antes de ir, né A gente vai jantar Só que eu não contava Com a demora Pra mesa Enfim Tava com bastante fome Mas aí Bebi uma saqueirinha pequena, né Bebi mais uma Aí fomos pra nossa mesa E aí Chegou o sushi A gente fez pedido Sushi maravilhoso Nossa É o melhor sushi que tem aqui E aí Veio o meu prato Eu sempre tinha pedido Um risoto de camarão Gente Me deu uma dor No estômago Tão forte Tão forte Vocês não estão entendendo Que eu desmaiei De tanta dor Foi do nada Foi muito súbito, sabe Eu olhei meu prato Fui pegar meu garfo Pra comer Eu tava super bem Tava muito bem Tava conversando Tava de boa, sabe Tava tão legal E aí TUM Deu aquela pontada Mas uma dor, gente Vocês não tem noção, né Nem compara com Assim, ó Foi muito mais do que A dor de trabalho de parto Pra vocês terem noção Mulheres aí Dor absurda Dor absurda Tanto que eu compartilhei Nos meus stories E uma seguidora falou assim Amanda, eu tive dois partos normais E eu também tive essa dor Que no caso dela Era uma apendicite, né Ela falou que nem compara É uma dor absurda Surreal E aí, enfim Gente Desmaiei Vexame Humilhação Vergonha Desmaiei O Gabriel foi me ajudar A levar no banheiro E eu caí No meio do restaurante Não lembro de nada Tipo Eu não lembro de nada Eu lembro de flashes Porque eu desmaiava Tanta dor Era tanta dor Desmaiava e voltava Desmaiava e voltava E eu suava Frio Suava Suava Mas assim Eu não conseguia respirar Eu puxava a gola Assim Gente Sábado à noite Num sushi maravilhoso Com amigas e tal Parando no hospital Aí começaram a chamar o Samu Samu Me enfiaram dentro do carro E me levaram para o hospital E é isso que aconteceu comigo No final de semana Daí começou a melhorar A dor Passar e tal Eu cheguei lá Estava bem Sinais vitais Já estavam bem melhores A dor foi amenizando Cheguei lá Olhei assim Hospital Socado Cheio Lotado De gente Passando mal 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 Ruim Gente do céu Me tira daqui Pelo amor de Deus Começou a amenizar Mesmo Enfim Gente Agora vou marcar gastro Marcar um gastro Fazer uma endoscopia Fazer uma investigação Para ver o que aconteceu Eu já não tenho a vesícula Para quem Pensa que pode ser isso Eu já tive crises absurdas Fiquei dois anos Com Vai e vem de hospital Eles falam Toma gastrite Toma biscopana veia E libera E não No fim Era 33 pedras Na vesícula Apenas E aí Tirei Fiz a cirurgia De emergência Também Então Acho que foi 2015 Eu tirei já Minha vesícula Então Não tem vesícula Mas a dor foi Mais Foi mais intensa Do que Enfim Foi isso que me aconteceu No final de semana Agora Vamos no mercado Vamos fazer a compra Bom gente Comprei alguns vinhos Rosé que eu amo O Matheus É o que eu mais amo Mas ele está meio carinho Sabe Um pouco menos E daí eu peguei Um Absolute Também de citros E um gin Também Tanqueiraica E aí gente Olha só O amor Que está olhando Meu Deus Eu pagava 30 reais As 70 pilas Misericórdia Essa compra Deu caro Gente Meu Deus Por causa das bebidas Socorro Cheguei em casa E olha só Ó Dois meninos Já estão papando Comendo na mesa Que linda Grandes já A Laurinha Não está querendo Chega Come tudo Come tudo Mamãe também vai sentar A mamãe vai sentar Comer com você Que lindo Isoto Eu ia falar Trogonofe de frango Tem mais batata Batata Afogadinho Faladinho Ó Hum Tamo indo pra escolinha Agora Dá a mão pra mãe É independente Dá a mão Dá a mão pra mamãe Ô meu Deus Gente Não sei se vocês gostam De ver comprinhas Eu comprei esse aqui Final de semana Olha que bonitinho Tipo ela é bem tradicional Daquelas básicas Eu gosto assim Rasteirinha assim Básica Tanto que eu comprei igual Ó a selfiezinha E a preta Básica Assim pra fazer Unha mesmo Qualquer roupa Isso aqui fica chique Fica bonito E sem pedraria Sem nada Sabe Bonito E olha o valor que ela era 129 Paguei 49 49 Claro que eu peguei Não tinha mais numeração Peguei 38 E a uma 37 Que é meu número 37 Mas um pouquinho mais Um pouquinho maiorzinho Não faz mal Muito fofa Gente É a coisa mais fofinha Desse mundo Ai meu Deus do céu Ela tá bem melhor Gente A pele dela Tá sem ferida Já Quer dizer Tá assim Tá feridinha Já saindo Sabe E o olhinho também A gente tá passando Um antibiótico Um colírio Um antibiótico No olho Tá tomando remédios De mil reais Né Se não ficasse boa Mas pelo menos Não é corticoide Graças a Deus E agora gente Eu vou aproveitar Esse momento Pra escolher As vencedoras Do projeto Shipping 30 E daqui a pouco Eu tenho terapia E aí eu vou fazer terapia Eu nem vou tomar banho Porque depois eu vou Fazer um cardiozinho Levar a Lula Pra dar uma voltinha E então eu vou Tomar banho depois Faz a nossa volta Né Fih Gente Três finalistas Já foram escolhidas Pro projeto Tô bem feliz Com o resultado delas De 30 inscrições Mais ou menos Um pouquinho mais de 30 Deu 17 Pessoas que mandaram Fico triste Que algumas pessoas Começaram e viram Talvez não viram Resultados O suficiente Não se animaram E desistiram De mandar Mas assim ó Eu fiquei chocada Porque assim Quem realmente Quer fazer acontecer Faz acontecer Essas três finalistas Que eu vou mostrar Pra vocês Nos próximos vídeos E aí São a prova real Disso Não depende de mim Não depende de ninguém A não ser De você mesmo E realmente Parabéns A Lola Continua ali Na sua posição Perfeita Né Que Meu Deus do céu Eu queria ser a Lola Na vida Ela tá aqui Deitada A tarde inteira Já fiz terapia também Acabou agora E sabe o que eu ia perguntar Pra vocês Aproveitando que esse vídeo Vai ao ar Essa semana ainda Domingo Meu aniversário é sábado Vai ter festinha No domingo Eu já embarco Pra São Paulo Vou sozinha Vou a trabalho E aí Entre um compromisso E outro Lá Trabalho Eu Eu quero fazer a remoção Da minha tatuagem A laser Precisa ser um laser Mais potente Um laser porreta Assim Que parece que só em São Paulo Uma clínica específica Tem esse laser X Que tem Essa potência Que enfim Que consegue tirar A tatuagem colorida Que esse é o meu É o meu porém O preto Que tinha em volta Quase saiu tudo Mas o colorido Tá ali Insiste E aí Então assim Se vocês conhecem Alguma clínica Ou já viram Algum videozinho Alguma indicação Alguma coisa na internet Se vocês puderem me mandar Deixa aqui nos comentários Por favorzinho Que eu vou tentar agendar Entre um compromisso E outro Tentar agendar De fazer minha remoção Para que dê certo E aí gente Já tá tarde Já são quatro e meia Não fiz meu card hoje Começou bem a segunda Eu vou dar uma volta Com essa preguiçosa ali Mas não Ou talvez eu dê Ou talvez não Ou talvez eu dê Deixa eu ver Quatro e meia Acho que eu vou dar Uma voltinha de 20 minutos Correndinha aqui Na ruazinha mesmo E voltar Tomar banho E logo Logo tem que buscar As meninas na escola Já Mas é isso Boeiras Eu recrutei Uma pessoa Para andar aqui Comigo Personal dog walker Walker É isso Vou levar essa cachoeira Aqui para dar um rolê 15 minutos Tomei banho Não lavei o cabelo Mas está encebado Dá para fritar um ovo aqui Mas como amanhã eu vou Fala que é estilo novo Até coloquei de lado Hoje já estava sujo Mas amanhã eu vou treinar cedo Ai que ceia Ai eu comi agora gente Um misto quente Até esqueci de mostrar Mas agora não estamos mais no projeto Enfim Estamos indo buscar as pitucas agora Saudade Carinha dela Olha o Samu Oi Samu A minha mãe está trabalhando É a mamãe está trabalhando Logo ela veio É mesmo Chegamos em casa Não Massinha Massinha? Tem que comer papapinho Ai que coisas mais lindas Comendo um papapá Nossa filha Que bocão Não Assim não Não pode cuspir filha Papazinha Viva Serena Serena Agora a Laurinha Agora a Laurinha Quero ver Alô lá embaixo Esperando cair Está gostoso filha Gente olha do banho Isso aqui meus filhos Pelo que eu vi Estava valendo milhões Isso aqui olha Tinha pago R$37,90 Está vendo? R$70 está hoje Gente que absurdo R$70 e esse aqui Que agora está R$30 Eu tinha pago R$23 Não sei Não esse aqui está R$40 Já Pronto Tomaram banho Estão cheirosas Tomando uvinha Tomando uva Toma mesa Gente olha o meu jantar Super ultra jantar Pratinha pequena É o que eu comi agora Um pouco misto quente Eu vou comer um pouquinho de arroz O domus Arroz e essas duas Não para de comer uva Gente Encher o potinho de uva Mas não para de andar Comendo E o Gabriel fazendo Uma picanha de De air fryer Ó Está bonito hein Que poxa Obrigado Tiktok Ah não Não gravou A vida do youtuber Gente olha a posição da Lola Vê se eu mereço Ela sempre senta com a parna aberta Assim Fofinho Para ela Quem vai fazer pipoca O papai Pai Ai que delícia Meu Deus Gente hoje elas estão sem fundo Aqui já está toda suja Mamãe acabou de dar banho Chegou essa fase De botar o sapato da mamãe Gente elas comeram Jantaram super bem Comeram um monte de uva Comeram um monte de ameixa Queriam mais ameixa Comeram castanha Senhor O que você está comendo Pipoquinha Dá um para a mamãe Vocês viram isso Ela fingiu Ela fingiu Ela fingiu Que botou na minha boca E tirou E botou na dela E fez aquela cara De sonsa dela Ô Laurinha Dá um para a mamãe Ó pipoquinha Para a mamãe Ai Obrigada Filhinha Sabe Ela De novo Não Ela tirou de dentro Da boca dela Para mim Obrigada amor Não Ô Serena Come isso aí Filha Eu quero uma daqui Ó Dá Isso Agora a mamãe quer Obrigada 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 Eu sou serena Ouviria ter uma peça Os nenéns mamandinhos Papai assistindo Power Rangers Quem lembra Quem assiste aí Dessa época Chegava da escola E assistia Esses dias eu e o Gabriel Estava assistindo A gente fala Cara Que mal feito Como é que pode Esse não Mas vê os primeiros Para vocês verem Esse é um filho Triciano Sim Mas vê os primeiros Para vocês verem Meu Deus É muito mal feito Ai que lindo Olha isso Gente Vê se eu aguento Ai meu Deus Que lindo Esse chinelo Ai Dá uma boa Que fofinha Olha a minha senhora Eu também Vamos lá Com a cobertinha E o Bibi Vamos Cobertinha Cobertinha Olha ali Jesus Olha isso aqui Tava tão arrumadinho Até essas pipoquinhas Chegarem né Suas pipoquinhas Cobertinha Mamãezinha Boa noite Pincessa Boa noite Boa noite Minha outra Pincelinha Aí eu vim pro quarto E já tá Essa mocinha aqui Essa preguiçózinha Gente Chegou um pedido Aqui da Da Chim Tá pequeno Mas tem Muita coisa Aqui pra mostrar Pra vocês Vou fazer um vídeo Essa semana Eu vou gravar amanhã E aí eu Mostro tudinho pra vocês E eu me despeço De vocês agora Porque agora É skincare E vou pra editar Esse vídeo Então É isso aí gente Se vocês curtiram o vídeo De hoje Deixa o seu like E se inscreve no canal E a gente se vê E aí Eu vou gravar amanhã E aí E aí E aí Tchau, tchau.